Música Olá, voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está nos Estados Unidos, onde participa de reuniões do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Banco Mundial. Nesta quarta-feira, em conversa com a imprensa, ele disse estar confiante de que a reforma da Previdência seja aprovada no Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse em Washington, nos Estados Unidos, que o relatório da reforma da Previdência, que está na Câmara dos Deputados, vai cumprir com o objetivo de assegurar a estabilidade do país no médio prazo, mesmo com as mudanças propostas na Casa. Meirelles disse que em uma democracia o Congresso pode fazer alterações e que isso era esperado. Segundo ele, algumas das mudanças propostas, como por exemplo, a diferenciação entre a idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres, estão no limite do que era necessário para garantir o benefício fiscal e o crescimento de longo prazo do Brasil. Eu acho que nós estamos aqui, mais ou menos, no limite das mudanças que podem ser feitas sem alterar substancialmente o equilíbrio fiscal do país no futuro. O ministro ainda afirmou que espera que a reforma seja votada na Câmara em maio e aprovada no Congresso ainda no primeiro semestre. Quanto mais rápida essa reforma seja aprovada, melhor para isso, melhor para o crescimento desse ano e para o crescimento também no ano de 2018. Então isso aqui é a mensagem importante. O ministro da Fazenda afirmou ainda que o crescimento deve ser forte em 2018 e que não vê pessimismo entre os investidores estrangeiros. Para Meirelles, o clima está melhor do que em 2016. Temos um ambiente bastante positivo, não só sobre a economia global, como sobre a economia brasileira em particular. Baseado, em primeiro lugar, do fato de que o teto de gastos foi aprovado no ano passado. Segundo, se questionava até a hipótese de se conseguir apresentar uma proposta de reforma da Previdência. O fato da reforma estar caminhando, toda essa discussão e mesmo com todas essas mudanças, estamos ainda nesse patamar que estávamos discutindo, de uma reforma ainda muito robusta. Tudo isso dá maior confiança. Há 30 anos, Brasília foi reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade. Para marcar a data, a capital vai ganhar uma exposição com documentos que contam a história do Brasil, desde a chegada dos portugueses até a construção da cidade. A nossa equipe acompanhou o transporte desses documentos que vieram do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. É a primeira vez que tantos documentos históricos saem do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. E transportar um verdadeiro tesouro não é tarefa fácil. O deslocamento e a segurança de 34 registros tão importantes ficaram sob responsabilidade da Força Aérea Brasileira. Uma aeronave partiu da Base Aérea do Galeão direto para a Base Aérea de Brasília, Para garantir a integridade de documentos que contam momentos decisivos da nossa história, o diretor do Arquivo Nacional seguiu do Rio para Brasília no voo da FAB. Tem todo um controle de umidade, de temperatura, que a gente tira do cofre, depois a gente faz todo um trabalho de higienização, de restauração, de pequenos reparos, aí depois a gente verifica se as cópias de segurança em alta resolução estão boas, senão elas são refeitas e aí nós preparamos toda a embalagem correta, o condicionamento para o transporte e viagem. Documentos originais como a Lei Áurea, que acabou oficialmente com a escravidão no Brasil, farão parte de uma exposição. O documento foi assinado em 1888 em um pergaminho. Produzido a partir de couro de ovelhas e cabras, poucas vezes foi exposto ao público. Outro documento que veio para Brasília é o juramento de Dom Pedro I à Constituição de 1824. Esses registros históricos estão sendo preparados para serem expostos aqui no Palácio do Planalto. A mostra vai percorrer as transformações políticas, sociais e administrativas, desde a chegada dos portugueses ao Brasil até a construção da capital federal. A exposição faz parte das comemorações pelos 30 anos do reconhecimento de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Essa é a novidade. Pela primeira vez a história vai ser contada por meio de documentos na capital federal. Todos estão convidados. Espera que as pessoas possam desfrutar, rememorar um pouco dessa história do Brasil e conhecer também a partir do que conta esses documentos. Se você tiver a oportunidade, anote aí. A exposição acontece de 26 de abril a 21 de maio no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Mais informações sobre o acervo do Arquivo Nacional estão na página da instituição na internet. Aprender sobre a cultura e arte indígena. Na semana em que se comemora o Dia do Índio, quem estiver no Rio de Janeiro vai ter a oportunidade de conhecer mais sobre os primeiros habitantes do Brasil. O Museu do Índio, na região do Porto Carioca, traz exposições e oficinas para o público. Artesanato, roupas, dança e retratos que registram a vida e a história dos povos indígenas brasileiros. Na semana que celebra o Dia do Índio, o Rio de Janeiro recebe a exposição Artes Indígenas. No Coral dos Artistas Guarani, da aldeia de Paratimirim, no Rio, a língua nativa faz um apelo por respeito e amor à natureza. A exposição é uma iniciativa do Museu do Índio do Rio de Janeiro, que documenta a língua e a cultura de 35 povos indígenas. Grande parte desse acervo é resultado de oficinas feitas com os próprios índios. Nós levamos softwares, nós levamos equipamentos, nós deixamos esses equipamentos também com os nossos pesquisadores indígenas e eles também nos ensinaram, junto com os mestres indígenas, quais são os aspectos relevantes da cultura deles e de que maneira nós poderíamos desenvolver esse trabalho. Durante a programação especial, oficinas produziam cesta de palha e esculturas de madeira, conhecimentos que precisam ser documentados e repassados para futuras gerações. Era a nossa maior preocupação a transmissão de saber e a documentação desse saber. A documentação para que seja preservado, para que para as próximas gerações eles possam ter acesso a esses documentos. Ou seja, um conjunto de ações que visavam fundamentalmente preservar aquilo que o povo que estava participando do projeto ele tivesse interesse em preservar. Ivanildes faz parte da aldeia de Paratimirim e conta como a etnia guarani preserva a cultura por gerações. A gente preserva ela com nossos pajé, porque é um conhecimento que os mais velhos passam para os nossos mais jovens. Ivanildes defende que a preservação da cultura indígena caminha lado a lado com tecnologia e novos conhecimentos. 500 anos atrás passou. Então, 500 anos atrás eram pessoas índios com suas roupas tradicionais. E hoje passaram-se 517, 18 anos, está indo para os 18 anos. E hoje a gente tem que ser visto como hoje somos. Como que o índio hoje vive. Então, isso, se tiver esse respeito, já é um bom avanço. Respeito que deve ser para a vida toda e não só no dia do índio. O dia do índio para a gente é todo dia, o dia de respeito. Todo dia é dia de respeito. Não é só naquele dia que a gente tem que falar de respeito, né? Porque todo dia, toda hora, todo momento, a gente tem que ser respeitado e respeitar o próximo. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.